E aí pessoal, sejam bem-vindos a Persona 5 Royal. No episódio passado, nós fomos descobertos pela presidente do conselho estudantil. Agora que ela sabe que nós somos esse Phantom Taves, ela nos pediu para fazer uma mudança de coração e... se quisermos mais detalhes sobre isso, teríamos que vê-la amanhã. Mas por hora, enquanto não vamos lá, tem uma pessoa que eu quero ver em Kit Jody, mais especificamente. Então, vamos esperar lá. Essa vai ser a primeira vez, eu imagino, que a gente está tomando mais liberdade para vir aqui. E antes de sair com essa pessoa, de fato, eu preciso fazer alguma coisa aqui na Velvet Room para poder conseguir o Persona da arcana dela, então... É, muito obrigado pelo empurrãozinho, Carolina, eu estava precisando disso. Eu não sei entrar na porta sozinho. Olá, Igor, quanto tempo, cara! Ok, é o seguinte, eu só preciso de um Persona para poder coisar, fazer a fusão dos Personas que eu quero para poder ter o Persona da arcana principal. Porém, eu me pergunto se eu... Eu poderia fazer uma fusão com o próprio Arsene. Acho que seria mais rápido até. Ah, Arsene, cara, é você. Oh, aqui está ele. Ok. E aí está o Arsene, que vocês tanto queriam, pessoal. Yuppie! Mas ele vai ser sacrificado de novo, então eu sinto muito. Nós vamos usar o Orobas e o... Ahn... Não? Calma lá, eu acho que é o Omoriaki... Isso, o Omoriaki e o Arsene para formar a Angel da arcana Justice. Eu acho que agora vocês sabem com o que nós vamos falar daqui a pouco. Você ainda não sabe? Apenas continue aí, porque é uma pessoa muito peculiar. Que teve seu confidence drasticamente mudado em Persona 5 Royal. E eu vou te falar, foi drasticamente mudado para melhor. Então, fiquem comigo aqui, porque... Vocês vão querer, principalmente quem já tinha visto os confidentes do Persona 5 Vanilla. Vai ser bem interessante ver esse confidence remodelado em Persona 5 Royal. Ainda mais nessa nova cidade. Onde temos muitas coisas para fazer e tudo mais, cara. Eu... Eu não sei por onde começar aqui em kit de hoje. Mas eu vou direto para o confidence primeiro, porque... É o que nós podemos fazer e... Eu não quero enrolar muito o episódio. Eu quero que a gente vá direto ao ponto aqui. Porque eu não tenho muito tempo para gravar esse vídeo. Ah, eu estou rindo, mas é de tristeza. Enfim. Ahn... Uh, pera lá. O que vocês... Hãn? O que vocês estão fazendo aqui? Ok, calma lá. Como assim? What? Moleque, como assim você quer uma proteína importada de novo? Enfim. Ok, vou deixar isso quieto por enquanto. Olá, raquete. Oi. Oh, Turner. Boa noite. Eu queria falar com você, mas... Já que o clima está assim, que tal nós entrarmos para jogarmos sinuca? Não é tão difícil. Nós podemos conversar enquanto jogamos ao mesmo tempo. O que acha? Eu acho uma ótima ideia. Eu não ligaria de sair com você. Então... É, ainda mais se for para jogar um jogo aqui em kit de hoje. Com um pessoal novo e tudo mais. Fico feliz que aceitou. Eu estaria preocupado se você me recusasse. Bem, vamos indo. E eu vou dar uma volta por aí. Me avisa quando tiver terminado. Mona, está chovendo. Você é louco. Se você ficar fedendo lá no Leblanc, o chefe vai te matar. Eu consegui um tempo livre finalmente. Eu estava esperando poder jogar contra alguém hoje. É, você sempre parece estar ocupado, não é? Bem, eu não diria que eu estou desocupado. Apenas que eu estou menos ocupado do que ultimamente. Faz parte da minha política de passar o meu tempo fazendo coisas bem relevantes. Cara, eu te entendo totalmente, Cat. Agora, vamos jogar o jogo. Você já jogou sinuca antes, certo? Sinuca ou bilhar? Eu não faço a menor ideia, gente. Desculpa. Uou! Ok, eu sou muito ruim na vida real. Oh, eu sinto muito. Foi um break case. Eu não sei, eu não faço a mínima ideia. Acho que não foi ruim. Foi só coincidência. É claro, esse jogo não vai contar. Vamos começar de novo. Ah, isso foi bom. Eu não sei, eu sou um desastre. Eu não sei nada de sinuca. Eu sei que tem que botar bola no buraco. Oh, foi um peço movimento meu. É, foi mesmo. Agora, deixa com o mestre aqui pra te ensinar. Ó, ó. Uh! Uou! Uou! Eu sempre quis saber fazer isso. Nada mal. Tudo que vai depender agora você é a sua próxima atacada. Será que você vai conseguir? Hum. E com cuidado ou com força total. Eu vou com força total. Bem, vamos ver a sua habilidade. Uou! Não! Aquecidão. Isso foi muito maneiro de qualquer jeito. Cara, foi quase. Caramba, que irado, cara. Ah, lá vai ele. Ah, sabe o bichão. Erra, erra, erra. Eu venci. Mas essa foi por pouco. Eu diria que seria vergonhoso para me perder sendo seu veterano. Hum. Tá bom. Alguma coisa parece estranha. What? Ah... O que que tem de estranho aqui? Oh! Espera. É a mão dele? Ah... Algum problema? Ou é a mão dele? Você não era canhoto. Eu não tinha percebido se ele era canhoto destro, mas... Aparentemente ele era canhoto. Ele me apertou com a mão esquerda. Isso não é ruim. Hum. Eu sou impressionada que você reparou. É isso mesmo. Minha mão dominante é essa daqui. Eu troquei para... Usá-la durante o jogo. Não é nada contra você. É só... Uma técnica que eu uso para não ir com tudo contra... Alguém menos experiente. Mas eu confesso que você me surpreendeu. Eu tenho bastante destreza com a minha mão direita. Conseguo até mesmo usar os hachis com ela. Francamente, eu não esperava ver você chegando até aqui. Hum. Ah, eu não gosto quando as pessoas se seguram contra mim, mas... É, eu adivinhei porque... Quem sabe da próxima vez eu não sou um detetive. Ah, parece uma ótima ideia. O meu trabalho seria muito mais emocionante se eu tivesse um rival. De qualquer forma, você é mesmo muito interessante. E eu não consigo não me intrigar com você. E eu consigo me sentir mais próximo do afete. O que é muito bom, porque agora estamos no Justice nível 2. Com a chance de revelar a afinidade de uma Sharon no início da batalha. Se você conseguir vencer de mim usando a minha mão direita... Então, eu... Querei te enfrentar com tudo que eu tenho. Você tem a minha palavra. Tá bom. Bem, até mais. Mas se você consegue usar o Jhachis com a mão direita, ela já é boa o suficiente. Não deve mudar muito. Ei, obrigado por sair comigo hoje. Nosso jogo acabou se tornando mais interessante do que eu esperava. Praticamente ninguém repara quando eu não uso a minha mão dominante. Eu tenho que reconhecer suas habilidades de observação. Eu sinto que você terá uma grande influência em mim. Se estiver afim, poderíamos sair de novo outro dia. Hum. Como rivais você diz. O que for melhor pra você. Desde que eu possa passar mais algum tempo com você, eu acho que... Não tem problema. Bem, eu falo com você quando tiver outros planos. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Eu estou muito louca! A Mafia... Podemos realmente fazer isso? De qualquer forma, nós quase não temos informações sobre o nosso objetivo. Esse cara é um bóssio de crime, então eu não seria surpreso se ele tinha um palácio. Mas ainda... Não é isso uma oportunidade para nós, mas? Como? Nós estamos em problemas grandes! Mesmo depois que nós punhamos um homem maluco que parece ser bom, o público não nos reconheceu. Mas, se nós derrubarmos um crime real, não é um objetivo que a polícia não tem respostas para... Certo! Isso pode fazer a gente acreditar em nós! Eu entendo! Isso significa que mesmo um cachorro você terá que nos reconhecer como os fãs dos fãs! O que você diz, líder? É isso! Nós temos que fazer o que sempre fazemos! Nosso limite de tempo é de duas semanas, certo? Nós não podemos gastar muito tempo. Eu vou perguntar em Kosei e ver se há alguma vítima. Ok. Eu conheço algumas garotas que vão para Shibuya bastante. Eu vou ver com elas sobre isso. Ok. Então eu vou ver o que eu posso encontrar no net. Isso deixa a nossa escola até você e Morgana. Você descobriu o que fazer durante a toda a coisa de Kamoshida, certo? Eu vou te apoiar. Ok. Vamos nos reunirmos no final da semana, uma vez que temos toda a nossa informação. Eu vou te apoiar em contato com vocês mais tarde. Nós estamos nos reunirmos na frente da escola amanhã, certo? Não se preocupe. Eu tenho certeza que vamos encontrar algo novo. Eu vou te apoiar em contato com a Saiyuri. Então se você estiver indo para casa, eu vou te acompanhar. A Saiyuri... Parece que se apoiar esse café bastante bem. Eu estou feliz, que eu escolhi para sair daqui. Eu acho que eu me encontrei em uma coisa horrível. Para dizer a verdade, eu preciso de sua ajuda. Por favor, escute o que eu devo dizer. Durante a minha carreira artística, há momentos que eu tenho lutado com motivos específicos ou técnicas. Porém, cada uma das lutas mudou eventualmente. Mas agora eu me encontrei em uma situação parecida. Mas o mais que eu tento escapar, o mais pior é que eu me encontrei. Parece que eu estou em contato com o que nós no mundo artístico chamamos de um salão. Você sabe que eu estou em contato com a Kosei em um salão de artística? Estão tiverem contato com os salões que não são feitas como caridade. Eu tenho que continuamente alcançar dentro do meu campo para ficar elegível. Ou eu vou perder a minha salão. Eu provavelmente não teria a escolha de deixar a escola também. Bem, nos primeiros dias da minha carreira, eu vou pintar exclusivamente o que eu desejava, quando eu desejava. O único objetivo que eu tinha em mente era a procuração de pura beleza. Esse objetivo é o que me levou para o caminho. Eu não queria mais que eu adorassem o alheio de Sayori no meu próprio trabalho. Mas, por que razão eu tenho agora? Estou em contato com a minha escolaridade? Estou em contato com uma caixa em cima da minha cabeça? Os desejos mundos são todos os que me levam para o movimento. E o trabalho resultante reflete a minha impuridade, para ser honesto. Eu não sei se eu posso chamar de um artista mais mais. Mas, meus desculpas, parece que eu me deixei um pouco mais. Mas, eu simplesmente não posso aceitar essa falta de propósito no meu trabalho. Isso é por isso que eu estou tão desculpa com a minha própria indecisa. Tanto vaga ambição é, na essência, um desculpa de um tipo. Mas, eu acho que permitir que a minha jovem carreira chegar a um fim aqui seria mais desculpa. Eu só desejo criar um trabalho que eu posso ser realmente orgulhoso. Mas, olhe para a Saori. Sua figura incandescenta, uma olhada ameaçada. Isso é o significado de pura beleza. Mas, não importa o quão difícil eu tento replicar isso, uma elegância tão bonita permanece para mim. Por que é isso, você perguntou? Isso é provavelmente porque o pintor atrás do trabalho confere. Porque a alma confere. Mas, se meus estimos são corretos, a alma não é nada mais outra maneira de falar do coração humano. O que, então, é o coração? Como ela traz tanta beleza? Eu tenho que entender. Mas, para ser completamente honesto, eu não sei como fazer isso. Mas você pode me dar um apoio? Você já trouxe uma mudança profunda para a minha vida. Por isso, eu acredito que você, de todas as pessoas, pode me trazer mais perto da verdade. Você pode? Maravilhoso! No momento, minha professora artística ainda não percebeu qualquer mudanças drásticas no meu trabalho. Mas eu não posso esconder para sempre. A impuração do coração vai sepitar em um canvassado de um artista, eventualmente. Eu tenho que ir agora. Minha curfew se aproxima. Eu espero falar sobre isso novamente. Rain, eu odeio a chuva. Ela sempre me coloca para baixo. Ah, eu gosto. Eu dei uma olhada online e parece que está todo mundo falando disso. Agora, eu não sou expert, mas eu diria que o Ida da classe 2D é o culpado. Está falando do Ida da nossa turma? Espera, mas... Começa nesse começo. O culpado é do quê? Supostamente, ele está gastando muito dinheiro recentemente. Ele disse que é por causa de um tal trabalho aí que ele conseguiu. Entendo. Acho que vale a pena investigarmos. Não é? Você pode perguntar para ele, Ian. Eu acho que ele abaixaria a guarda perto de uma garota. Nesse caso, claro, eu não ligo. Mas eu mal falo com o Ida. Eu conto com você para me ajudar a se alguma coisa acontecer, Jack. Claro, mas só se precisar mesmo. Eu realmente espero que a grande atuação da Takama que funcione dessa vez. A boca. Eu espero que isso nos deixe pelo menos um pouquinho mais próximo do tal chefe deles. Eu deixarei o Ida com vocês dois. E eu tenho grandes esperanças na atuação da Ian também. Vocês dois estão perdendo a concentração aqui. É verdade que o Ida é o culpado? Bem, vamos precisar investigar melhor isso amanhã de manhã. E agora nós finalmente temos o nosso prazo. 14 dias para roubar o coração do chefe da máfia. Embora nós nem tenhamos um nome ainda. O que torna um pouco injusto a situação. Mas eu espero que isso mude muito em breve. Bom, vou aproveitar que está chovendo para... What the fuck? Ok. Comprar uns itens de SP. Não por causa disso, mas... Vou aproveitar agora sim que está chovendo e... Ir na casa de banho. Isso vai aumentar bastante o meu charme. E eu acho que vale a pena. Aproveitar o bônus da chuva também. Seria uma boa. Está um pouco quente demais. Eu acho que deveria sair antes que eu fique tonto. Oh! Uau, você está vermelho. Você está bem? Eu sabia que isso fazia bem, mas... Você não devia exagerar, sabe? Nossa, cara. Não fique muito tempo numa sauna, pessoal. Nem em casa de banho. Não que tenha no Brasil, mas... É. Pelo menos eu ganhei um pouquinho de coragem também. Ou Guts. Que é bom, porque eu... Meu Deus, eu estou enrolando muito para pegar esse nível 3 do Guts. Eu já tinha que ter pego isso há muito tempo atrás. Ah! Isso pode atrasar um pouco as coisas, mas... Eu acho que eu consigo recuperar o tempo. E aí? E aí? Conseguimos o assento! Uhul! Ok. Eu não tenho nenhum livro aqui que me dê Guts, não é? Esse me dá knowledge? Esse também me dá knowledge. Ah... Eu tenho esses dois aqui que vão me... Dar locações. O da Volga eu não preciso mais, porque eu já tenho essa locação. Se eu não me engano é Harajuku. É. Eu não preciso mais desse troço. Eu já tenho essa localização, então... Ele vai só descartar o livro e... Não tem porque a gente ler isso. Ok. Terminamos de ler, mas ainda tem tempo. Vamos ler o Night Live Hot Spots. Se eu não me engano, isso libera o... É, eu sabia. Coisa de encontro. Uau! É um lugar bem popular pra encontros, não é? Parece um lugar legal pra sair com alguém especial. De qualquer forma. Não é onde você quer ir agora. Você tem que focar no Palace. Então você terminou de ler o Night Live Hot Spots. Parece que tem vários lugares lá pra se visitar de dia ou de noite. Yeah! Seaside Park. Um parque de diversos aqui. Na verdade, é uma ponte enorme. É bem legal o lugar. Bom. E agora que eu terminei de ler, eu posso simplesmente... Voltar a mind my own business. E... É. Infelizmente, eu não tenho ninguém especial pra dividir esse lugar. Você também acha essas coisas de ameaças assustadoras? Eu achava que não ia ter nada a ver comigo, mas... Tiveram vítimas da minha turma. Ah, eu sei bem no que você está falando. Aqueles caras aparecem perguntando se você não quer um emprego fácil. Mas então quando você diz sim, eles te arrastam para algo super suspeito. Os professores ou a presidente do conselho estudantil vão provavelmente fazer alguma coisa quanto a isso. Eu estou ficando preocupada. Oh, você está falando daquele post? Eu me pergunto se é sério mesmo. Eu soube que ela já sabia do camochira e do abuso sexual. É, a coisa não está fácil para ninguém. Nem mesmo para presidente. Ah, não é. O Ida está aqui, não está? Eu vou tentar falar com ele daqui a pouco. Assim que a aula da Kauka Michata acabar. Estamos contando com você. Pode deixar. Esse nível de motivação só me deixa mais nervoso. De qualquer modo, nos avise se tiver alguma novidade. Nijima-kun, o que está acontecendo aqui? Bem... Eu pensava que essa absurdidade não era nada só uma brincadeira. Não só são vítimas, existem até rumores de que alguns estão envolvidos com esses crimes. Eu até recebi inquiries de seus guardiãs. Por que isso está acontecendo? Infelizmente, eu não tenho a resposta para isso. Isso é o maior desgrace da história dessa Academia. Se fosse que fosse que se descobriu. Isso é um problema vital para o Conselho de Estudio. Eu não pedi você para resolver isso. Eu estou fazendo o melhor que eu posso. E eu posso te confiar? Você... Você deve fazer algo sobre isso de uma vez. Você é o único que é relativo aqui. Não me deixe de desgracar. De o que eu ouvi, até os outros alunos começam a se desatisfeitos com você. Nesse momento, você e eu vamos todos perder nossos roles nesta escola. Você entende? Eu entendo. Por favor, dê-me um pouco mais de tempo. Então, eu tinha uma conta para pagar na loja de conveniências. E eles me disseram que não aceitavam moedas estrangeiras. Que eles desejam. Mas o que eu dei para eles foi só um cheque japonês original. Não me diga que os jovens hoje em dia não sabem quem Hirobumi foi. Eu fico com medo de imaginar que essas serão as pessoas cuidando da economia no futuro. Espero que vocês saibam disso. Aí vai um quiz para você. Turner! Ah, o que foi? Entre notas de papel e moedas, qual delas é emitida pelo governo? Ah, e moedas? Meu Deus do céu! Isso é óbvio. Exatamente. Notas de papel são imprimidas no banco. E as moedas são feitas pelo governo. Originalmente, o governo que fazia tanto as moedas quanto as notas. Porém, com a habilidade de fazer quanto o dinheiro quisesse, a economia caiu em um desastre. Uma organização independente chamada o Banco do Japão, então... Começou a fazer as próprias notas, desde então. Uau, ele é tão esperto! Eu sei, galera. Obrigado, obrigado, obrigado. Eu sou muito esperto. As moedas, que, por sinal, não tem muito efeito na economia, ainda são prozeiros pelo governo. Você apenas confia em algum idiota que possa fazer as finanças e o melhor que eles podem fazer é mudar a carteira de todo mundo. Imagine o quanto dinheiro você quisesse ter. Espero que o próximo palco seja de alguém assim. Ah, um chefe da máfia, provavelmente, não é, Mona? Então, é, eu acho que não é pouca coisa. Eu vi a Liriana falar com ele. Você vai ajudar ela? Vou. Cadê? Ela tá ali. Ai, meu Deus, isso é... Eu tô nervoso. E aí, galera, o que vocês estão conversando? Posso me juntar a vocês? E aí, eu realmente preciso de um dinheiro agora. Você pode me contar sobre esse fácil trabalho de part-time? Eu tenho certeza que você sabe sobre isso, Ida-kun. Por favor? Você não precisa de minha ajuda. Uma garota como você pode conseguir um trabalho de qualquer lugar, certo? Hum? Hum, agora que você menciona isso... Sim. Então, hum, o que eu quero dizer é... Isso é ir embora, rápido. Hum, oh, Francois! Hum? 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 Hum, meu cão, Francois, se derrubou por um carro! E também tem uma doença incurável. Eu preciso de dinheiro, rápido! Isso não é convincente de todo. Ela está falando sobre mim? Se o Francois fosse morrer, eu acho que eu morrer também. Provavelmente. Vamos, não fala assim. Se você não gosta disso, então me diga sobre esse fácil trabalho de part-time. Você sabe algo, não é? Eu ouvi os rumores. Rumores? Foi o Nishiyama, quem... Nishiyama? Oh, hum... Ei, o que foi isso sobre o Nishiyama? Isso é... Ela, na verdade, trouxe o momentum de volta. Ela não está atingindo mais agora, não é? Vamos lá. Vamos deixar esse cara com a senhora An e ir procurar aquele Nishiyama, amigo. Não, não é? Não, não é? Não que eu queira deixar esse cara com a An, coitado dele, mas... Hoje deve estar a história de Nishiyama, então... Você tem um minuto? Você está procurando algo, certo? Eu quero te ajudar, então, por favor, me perguntar algo. Nishiyama? Ele normalmente se mantém com Ida. Oh, então você quer perguntar sobre Ida. Então é por isso que Takamaki-san estava procurando ele. Eu me desculpe, eu não sei onde ele está agora. Ele normalmente fica até tarde, então... Eu acho que ele ainda está em algum lugar na escola. Eu vou continuar procurando enquanto você está procurando ele. Bom, eu acho que podemos deixar ele lidar com isso. Nós precisamos perguntar alguém mais sobre o que é o Nishiyama. Você pode pensar em alguém que pode saber? O que aconteceu? Mior que eu sei, Mona. Mior que eu sei. Essa pessoa está convenientemente posicionada bem perto de onde o Nishiyama estava. Olá, membro do clube de jornalismo. Turner, que... A presidente Nishiyama está de olho em você. Ah, não é depressa. Você quer me perguntar alguma coisa? Ah... Sim, eu quero saber quanto o Nishiyama. Nishiyama, Kim? Você está atrás dele? Ele é um aluno que leva suas notas muito a sério. Sempre está na biblioteca depois das aulas. A biblioteca é... Logo no andar de cima. Por que você não vai lá? Obrigado, dona. Ah... Oxe, pera. Não, ela disse no andar de cima, não foi? Ah... É, eu não me lembro de ter nenhuma biblioteca aqui nesse andar. Ok. Desculpem por isso. Biblioteca! Oh, aqui. Aqui está ela. Como eu não consigo me lembrar direito da geografia dessa escola, cara? Ah... Biblioteca... Aqui. Ok. Agora, se eu fosse o Nishiyama, onde eu estaria? É só uma pergunta um pouco difícil de se fazer, já que eu não sou ele. Nunca fui ele. Eu não faço a menor ideia... Ah, oi! Nishiyama? Isso é eu. Você é aquele estudante de transferência, certo? Você precisa de algo? Um trabalho? Você está falando sobre isso uma vez? Eu não sei. Eu disse que eu não queria fazer isso. Isso é algo que o Ida... Espera... Você está fazendo algo, Am? Ele está se tornando muito estranho recentemente. Ok, eu vou fazer o que você diz. Por favor, não me peguei. Um dia, os dois de nós fomos para Shibuya, e um homem nos aproximou perto da Central Street. Ele perguntou se nós fomos interessados em um trabalho fácil de part-time. Eu disse que eu não estava, mas Ida estava a gosto disso. Ele perguntou o cara de todas as perguntas. Eu não sei. Eu estava tão assustada, eu acabo de ir embora de casa. Mas, em relação a Ida, isso só leva 10 minutos, e é bom para as pessoas que não se sentem. Ida começou a gastar muito dinheiro. Isso é quando o seu comportamento estranho começou também. Mas isso é tudo que eu sei. Isso é suficiente, certo? Um homem na Central Street, hein? Isso é espécieis. Talvez ele estava fazendo ele cometer crimes. Eu não duvidaria. Isso acontece bastante até. Consiga alguma informação nova, Jack. Eu tenho tentado procurar por trabalho de meio período que pagasse bastante. As pessoas parecem estar falando bastante disso por aqui também. Todos querem dinheiro, sabe? Supostamente um homem que fala com você na luz do dia na rua Central. Te dá o trabalho de entregar um envelope em algum lugar. Bem, eu falo com você quando eu tiver mais informação. Esse trabalho de part-time é de alguma forma relacionado com o crime. Isso leva 10 minutos, é bom para as pessoas que não se sentem. E isso envolve uma pequena envelope. Isso me chama alguma bellinha? Isso é algo que a Mafia definitivamente deveria se sentir. Como as drogas ilígais? Talvez eles pudessem comer drogas smuggledos para eles. Isso definitivamente se encaixa com uma pequena envelope. E você pode ser arrestado apenas por possesão. Uh-oh, isso não é bom. Você encontrou o Nishiyama? Vem, ó. Dê uma olhada aqui nele. Os rumores de que ele estava se envolvendo em um trabalho de meio período, suspeito e tudo mais. E aquele trabalho que aparentemente paga pra caramba. É loucura, cara. Às vezes você tem que traficar drogas, eu acho. Eu soube que alguém pede isso pra você na rua central. É, eu acho melhor mesmo eu ir lá tentar interromper isso. Porque se o Ida abrir a boca sobre qualquer coisa quanto a tráfico de drogas, a Anne vai ficar maluca e vai perder a atuação dela totalmente. Então, meu Deus, eu tenho que ir lá rápido, depressa. Antes que ele abra a boca e a Anne jogue todas as cartas na mesa. E que ela não entenda nada, porque ela é super nervosa e ela não sabe atuar. Meu Deus. Anne. Ok, para de conversar, para de conversar. Por favor, me diga sobre o trabalho, ou se... Minha amada Françoise. Ela ainda está fazendo isso? Ok, pegue para ela. Vamos lá, você também? Eu já te disse que eu não sei. Proof? Você tem que ser mentira. Você não pode me enxergar. Vamos, você também? Eu já te disse que eu não sei. Você conseguiu? Bastard! Fico! Fico! Bem, se você já sabe sobre isso, ok. Eu não quero falar sobre isso aqui. Vamos lá em um pouco mais mais. Fico! Fico! Especialmente em frente a todos. Sim, eu tenho um trabalho. Então, o que? Isso não é normal? O que você está chegando? Como você... Eu só contei uma pessoa sobre isso. De todas as pessoas... Eu não acredito que você era a pessoa que descobriu. Você está certo. Eles me disseram que tinha um trabalho fácil de part-time para mim, e eu acabo de desfazerar drogas. O que eles tinham que fazer era colocar envelopes em coelho de casas, e eles disseram que me mandasse um emprego. Eu não sabia o que estava dentro das envelopes, mas... Mas ainda assim, isso é o que saiu disso. Então você sabia, né? Eles começaram a me atingirar logo depois de depositar o dinheiro em minha conta bancária. Eles tinham fotos de mim carregando os carros. Dizem que eles expõem o que eu fiz, se eu pagassem eles. Você sabe? Por que você está me perguntando isso mesmo? Você só vai usar meu trabalho para me desfazerar também? Eu entendi. Bem, mesmo que você estava planejando fazer isso, eu não tenho dinheiro que eu poderia te dar. Se você está realmente interessado em esse trabalho, tenta ir para a Central Street. É onde eles me disseram. Eu te disse tudo o que você quer saber, certo? Posso ir? Bem, então... E aí, como é que foi? A atuação da Ence que ajudou? Eu acho que não. Foi tudo perfeito, eu acho. Mais importante, você descobriu alguma coisa, Jack? Ah, são drogas. Então eles estão pedindo para entregar drogas? Isso é coisa séria. Eu pesquisei por drogas em Shibuya e consegui um montão de resultados também. Então eles estão fazendo as pessoas traficarem drogas e ameaçando elas. Deve ser por isso que eu soube de pessoas falando sobre isso em Shibuya. Eles parecem estar falando sobre isso durante a luz do dia e praticando também. É um método bem e corajoso. Eu imaginava que eles fariam isso de noite. Por que será que eles escolheram a luz do dia? Para poder se misturar mais nas pessoas, talvez. Sim, mas estudantes sairiam durante a luz do dia. Então a polícia teria mais preocupação durante a noite. Reed, você que está em Shibuya agora, não é? Você está vendo alguém por aí? Ah, sim, eu estou na rua central. É onde eu achei que eles estariam. Digo, tem muita gente aqui e a chuva não está ajudando também, sabe? Bem, o sol irá se pôr logo. O que faremos, Jack? Não tem o que fazermos. Vamos deixar para amanhã. É, parece que é a nossa única escolha agora. Podemos nos separar e procurar em grupos. De qualquer forma, nós temos uma nova informação. Vamos terminar isso por hoje. Quem quer que pergunte se queremos ou não trabalhe, deveríamos perguntar primeiro quem é o chefe. Tá legal. Falo com vocês depois então, quando tiver pensado num plano. É, provavelmente a gente vai pensar num plano antes que o Reed, eu espero. Não, brincadeira. Ele é um bom garoto. Ele sabe fazer um plano bom quando ele quer. Eu achei que fosse um cliente, mas era só você. Eu nunca consigo um cliente enquanto chove. A caixa registradora vai ficar vazia, sim. Nós temos que encontrar amanhã ele. É a nossa única pista que temos agora. É, tem razão, é. Sim, é bem provável que esse homem que está dando emprego esteja conectado com a máfia de alguma forma. Se o seguirmos, ele provavelmente vai nos levar direto para o seu chefe. Ele falou com o Ida e com o Nishiyama, não é? Lá na rua central. De fato, parece que ele espera pelos seus alvos. Nesse caso, quem nós deveríamos mandar? Deixa comigo. É, é a melhor ideia, eu acho. A Anne se destaca demais. Eu vou considerar isso um elogio. Eu não tenho objeções. Então vamos deixar com você, Jack. Engenar as pessoas e ameaçá-las. Esses bastardos são um bando de covardes. Só de pensar que tem muita gente assim na cidade já me dá medo. Bom, é melhor a gente aguentar firme. Nós estamos contra um criminoso sério aqui. É, a coisa final está ficando séria aqui. Enfim, temos um alvo de respeito. Alguém que nem sequer a polícia conseguiu capturar. Bom, temos 13 dias para isso e ainda nem sabemos o nome dessa pessoa. Mas eu tenho a sensação de que no próximo episódio nós iremos descobrir. Então, eu vejo vocês lá no próximo episódio de Persona 5. Quando descobrimos quem será o nosso próximo alvo para a mudança de coração. Um grande obrigado ao Gaspiner, Panda Pop, Lobinha Otaquinha, Jordana Garcia, a Cat, Konohen Da, Gyu, Kaguison no Kara e o Joker, Akira. Por serem membros do Phantom Thief. E eu vejo vocês no próximo episódio de Persona 5. E aí E aí A E aí E aí E aí E aí